A CIDADE NO BRASIL Eu tenho cara de que não pode pagar de novo Não se trata disso, eu apenas queria avisar que você já pagou a conta E daí, se eu quiser pagar de novo Bom, aí se eu quiser pagar a conta, o que eu vou fazer? 1... 1... 1... 1... 1... 1... Estou dando de novo Por quê? Fica pagando a conta aí, pô Melhor tu deixar mais dinheiro pra entrar só Conta, né? Sim Não tô pagando conta não, é doido, é doido Não? Essa cachorro tá caindo mal, velho Essa daqui é da boa Cadê a tua mulher? Cadê a tua mulher? Sei, sabe da mulher dos outros, porra Não sei De repente... Demorou demais Tu deixar... Vem pra cá Vem só droboar a esquina ali São leu Sim A São leu A... São leu Hum? Não eu... Quando eu vim ali, a esquina já tava drobada Não vou ver não se ela drobou não O que os cavalheiros desejam? Você ainda pergunta? Esse restaurante tá ficando cada vez pior O serviço é uma merda Eu quero a conta, é claro Pera aí, você já pagou a mesma despesa duas vezes? Não seja besta Seu imbecil Eu pedi a conta e pronto Toma aqui essa merda Por favor, diga aí onde é o banheiro que eu tô apertado Desculpe, lamento o favor, mas banheiro só para os clientes Não, mas deixa eu ir Apenas compro o ó Não, deixa eu ir Não, deixa eu ir Sim, mas é Naquele dia com tudo Estou Estou cansado em trabalhar Estou doido Estou doido Para fazer ele bater a direita e... Não, não, não Está sombordo, mas tem peito Está sombordo, mas tem peito Estou comenta e peito Não, 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 não. Esse dedinho aqui é meu, haha. É! Não tem não, esse dedinho. Ele tem não. Porque é meu, meu, meu. Tá com meu? Meu. Não, mas ele não tem. Eu já vi. Eu tô falando que ele é meu. Eu já falei com ele. Não tem não, esse dedinho, eu tenho não. Eu já falei que ele é meu, meu. Não tem não? Não é meu. Não! Mas ele é meu. Meu. Acalma, cachaça. Só vi cerveja. É o caramba. Fala, Lu. Boa. Tá gostoso, vessa. Cerveja, né? Cerveja. Cerveja, tá boa. Tá boa. Tá boa. Tá boa. Só um pouquinho amargo, só põe um pouquinho de açúcar. Tá boa. Que sorte. É boa. Cassu, traz a conta. Não assina demais, deixa eu pagar a conta 4 vezes. Assina o dado, eu quero pagar de novo. Quem resolve se vai pagar a conta sou eu. Você é apenas o babão. Sua função é trazer a conta. E não discutir comigo, tá ligado? Ou você prefere que eu fale com o gerente? Mas 4 vezes em seguida, eu nunca vi ninguém pagar a conta 4 vezes. Tenta dar razão, Cassu. Razão, meu amigo está ficando maluco. Que negócio é esse? Tá ficando louco de pagar a conta 10, 2, 8 vezes? Chega, não vai pagar mais nada. Já estou cheio dessa maluquice. Chega, toda vez que nós sai pra beber a mesma merda. Você só fica cagando, ô, pagando, 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 pagando. Bosta! Oh, basta, bosta! Eu não aguento mais. Dessa vez que vai pagar sou eu. Gastou? A conta. E aí E aí E aí E aí